Oi, não se preocupe, esse vídeo é de opinião, principalmente para essa pessoa que pode ficar assistindo, como vocês podem ver no título, mas os vídeos de react de graça vão continuar, eu gosto muito de fazer, inclusive também, é o que eu curto e que eu assisto, então se prepare porque o próximo vídeo vai ser direct, enfim, curtam o vídeo. Oi, de novo, eu sinceramente não sei porque eu vou fazer esse vídeo, na verdade eu ia fazer na época que eu colaboro com essa pessoa e a loud, mas cara, se eu fizesse, eles iam falar que eu fiz Google por Viu e tal, mas é, eu não me segurei e eu tive que fazer esse vídeo, mas eu acho que não vai acompanhar o cronograma que eu vou querer fazer, mas enfim, Gripaz é uma youtuber que se diz jornalista, ó, minha opinião, é minha opinião, Gripaz não me mete a processo, e se meter, você não vai julgar em nada, porque já tá bem na cara que seu advogado, digamos assim, fala que você não é jornalista, mesmo você quer falar que se formou em jornalismo, mas, na minha opinião, você não é jornalista e sim um canal de fofoca, mas beleza. Enfim, a gente vai falar da Gripaz e também um pouquinho com o Marcos dos Anjos, mas principalmente a Gripaz que é o tema principal do vídeo, ué, e eu vou ter que usar a Imaginal porque, primeiro, é uma figura pública e seguro que o vídeo é baseado sobre ela, ok? Enfim, é, eu vim aqui pra falar sobre a Gripaz e os quatro vídeos que ela fez sobre o MC Kevin, aí você pensa, cara, o que tem de problema nisso? Eu te explico, lembra quando o Barco dos Anjos monetizou o vídeo gig com clickbait e transformou as coisas, monetizou o vídeo, que eu não acho tão absurdo assim, no queixo, ah, mas ele tá jogando dinheiro com a morte de alguém? Cara, é, tudo bem você colocar, tipo, um, dois, três anúncios, mas tem limites, pelo menos na minha opinião, tem limites de colocar muitos anúncios e ainda com clickbait, é, tipo, não tem respeito pra mastigar pessoa quando você coloca um monte de anúncios e também clickbait na morte de alguém. E a Gripaz é o que esconder, que, tipo, ela fala que tem novas informações, porém, é, os quatro vídeos que ela fez do MC Kevin, os quatro foi no mesmo dia, a mesma roupa, a mesma maquiagem, e cara, é tipo, entendeu? Ela ficou farmando e farmando e farmando nos quatro vídeos em um único dia, ou seja, ela tem um editor bom, eu não sei se é ela que indica ou não, mas beleza. Então, um monte de gente começou a falar sobre, é, o vídeo, os vídeos que ela fez, e a suavemente, né, a, o cara suavemente, que eu esqueci o nome, mas, enfim, é, essa pessoa zoou, né, um pouco, ou, enfim, ela fez um vídeo sobre a Gripaz, e, basicamente, o advogado da Gripaz escreveu um processo pra cima, e isso com todas as pessoas que falavam mal, e, é isso, que falavam mal da Gripaz, Gripaz respondia e falava, é, você só, só, cresceu por causa de mim, tá ligado? Porque seu canal é pequeno, por isso você resolveu fazer vídeo de mim pra ganhar inscritos e visualizações. É o vídeo sobre ela. E, cara, você fez vídeo falando do MC Kevin, e você conseguiu views. Então, se a pessoa, fazer uma crítica a você, basicamente, ela só tá pensando em views, lógico que views é o que ela quer pra mostrar a opinião dela, ou coisa do tipo, mas, você, realmente, não gosta de críticas? Claro, quem diz que não gosta de críticas, mas, quem que aceitá-las? Mas, também, não pode ser a pessoa, ah, não pode me criticar, eu tô muito mal, gente, eu vou ir pra Record reclamar disso. Foi o que aconteceu com o caso da Laude, ela meteu um processo na Laude e nas outras pessoas. Nas outras pessoas, beleza, que xingaram ela. Agora, na Laude, aí, foi meio estranho, porque a Laude não tem nada a ver com isso. Mas, chegando no caso da Laude, é, Gripaz, é... Engraçado, que você chamou as pessoas de canais de opinião de gamers, só porque elas têm um vídeo de fungo de jogo, e elas falando por cima. Cara, é, Gripaz, você não consegue nem diferenciar o canal de opinião de um canal de games, que é ilado. Nem sempre o canal de opinião gosta de games, e nem sempre um canal de games gosta de opinião, mas, beleza. Então, Gripaz, você teve a, entre aspas, coragem de, né, de processar as outras pessoas. E eu vou ter que colocar a sua imagem, porque, né, porque o vídeo é sobre você, para as pessoas não saber quem é você, saiu, elas, né, desculpa aí, gente, o amigo, é, enfim, é, eu vou colocar a sua imagem, porque o vídeo é sobre você, e as pessoas que não conheciam você, vão conhecer agora. Então, basicamente, é, tente não ligar para as críticas, ou ligue, e não meca, processe todo mundo que fale mal ou bem de você. Porque se a pessoa estivesse falando bem, usando a sua imagem, até aí tudo bem. Mas se a pessoa faz uma crítica construtiva, a pessoa está errada e só quer formar view, e é isso, ok, ó. Enfim, eu vou, é, colocar o vídeo dela falando sobre os gamers, e, entre aspas, e eu quero que vocês cheguem, é, as suas próprias conclusões, ok? Foi uma agripada. E eu tô aqui, porque eu não posso, eu estou impedida pelos canais de gamers, de pessoas que jogam, eu estou impedida de falar sobre o caso do MC Kevin, não sei se vocês sabem, porque os fãs dele me ameaçam até de morte. Enquanto isso, eu tô vendo a Web TV Brasileira, que é um canal enorme no YouTube, fazendo um vídeo ao vivo sobre o caso do Kevin, porque caso as pessoas leigas não sabem, tá tendo toda uma investigação, não é apenas uma morte, tá tendo investigação sobre o caso. Ok, Brasileira, eu entendo a sua ofuscação por você castigar e criticar, mas o problema é que ninguém tá falando que você foi a única. É porque o seu caso gerou mais repercussão, então seria mais justo a maioria das pessoas que fossem falar do caso do MC Kevin, de pessoas que monetizaram ou fizeram algum absurdo sobre o caso do MC Kevin, falarem de você porque você teve mais repercussão, assim como o Marco dos Anjos, que fez bait, não sei o que. Cara, isso é bastante comum. Quem lembra do General Gomeiro, quando ele foi pego por aquele negócio que eu não posso falar? Mano, um monte de gente fazendo vídeo ou comentando sobre tudo aquilo que aconteceu. Então, Gripaz, não é porque as pessoas em Crespas Games que você chama, porque você não consegue diferenciar um canal de opinião de gamer? Ó, aqui é a minha opinião. Gripaz, eu não acho você jornalista, até porque você vai divulgar também, não acho que você é uma jornalista. Eu não acho você uma jornalista, mas sim um canal de fofoca, basicamente. A Sincreal fez vídeo, um monte de gente fez vídeo. Então, você acha que quem faz vídeo sobre você, falando mal de você, uma crítica sobre você, uma crítica que fala, ó, você não fez certo, cara, foi muito babaca da sua parte, na opinião dessa pessoa, ou você acha, ó, vou ficar farmando view com a minha imagem, porque você não tem view? Ah, pelo amor de Deus, cara. E, beleza, vamos continuar, porque senão, ó o processo, gente, ó o processo. E é nosso trabalho comentar sobre isso, já que a gente fala de famosos, né? Mas a Gripaz não pode. A Gripaz não pode porque ela merece morrer, ela é uma vagabunda, ela é uma puta. Do que mais me chamaram que eu merecia estar no lugar do Kevin? Gripaz, não distorça as coisas, Gripaz. Não é porque uma galera, tipo, a minoria das pessoas que fizeram vídeos ou ficaram falando que você fez uma babaca do caramba, que é desse jeito que a Gripaz não pode, não sei o quê. Cara, primeiro, ninguém falou que você não pode fazer vídeo com a Gripaz nem sequer. Você pode, mas não com o jeito que você fez de quatro vídeos no mesmo dia que você gravou, porque tá tudo provado praticamente, né? Não sei que você tem alguma prova pra falar, não, gente, eu fiz em dias diferentes. E ainda amortizando um pouco sobre isso, que é porque em um vídeo você... a Capcom é um vídeo e você fala que... Ah, baixa meu TikTok porque aí você ganha dinheiro e também eu ganho dinheiro pra apoiar o canal. Legal, se for pra apoiar o canal, beleza. Mas o vídeo que, tipo, sobre TikTok que você ganha dinheiro, a Capcom é uma das piores redes sociais atualmente. Mas, enfim, nada de falar de TikTok, talvez por outro vídeo. Cara, você quer discorrer algumas coisas. Claro, pode ter pessoa que falou que você é uma vagabunda, não sei o quê. Porque, sinceramente, você já recebeu isso. Você falou que já te ameaçaram de morte. Que você já sabe ligar com críticas, segundo você, né? No caso do Galaldi. Mas, cara, eu não sei qual é a sua cara de, tipo, falar que... Ah, eu sou só a culpada, não sei o quê. Mano, o jornalismo em si é muito ruim. Originalmente, ele é muito ruim em fazer reportagens. Por exemplo, o caso do Gacha, que falaram muito mal de um vídeo de uma pessoa que, pelo amor de Deus, não teve cérebro pra fazer isso. E aí, falou que fez uma reportagem gigantesca falando sobre aquilo tudo. Mas, chegou a comunidade de Gacha e ela tá desaparecendo aos poucos. Não desaparecendo de, tipo, tá saindo pessoas. Mas, cara, a comunidade ficou manchada. Muita gente fala mal. Inclusive, eles falam muito, tipo, porque pararam por muito tempo. Mas, vou colocar o caso de paz. Só fica na sua. Eu sei que você privou os vídeos, tá ligado? Porque eu vou colocar na tela. Você privou os vídeos. Porque você falou que não tava se sentindo bem com tudo aquilo. Uau, legal. Vê paz. Se eu não tava se sentindo bem, beleza. Mas, era melhor você não ter feito quatro vídeos no mesmo dia. Só isso, cara. Nem consegui disfarçar que foi no mesmo dia. É, tipo, ganhe-se. Ganhe-se que descobri que eu gravei quatro vídeos no mesmo dia. O que importa é views. Eu acho, cara. É minha opinião. Eu acho que você fez isso, tá? É minha opinião. Eu não sei se você fez, mas... Pela minha opinião, eu acho que você fez. Tá ligado? Não quero dizer que a verdade é absoluta, ok? Cuidado. Cuidado com o que você interpreta. O que mais? Tudo por causa do vídeo de uma garota que disseminou um ódio surreal pra mim. Que ofendeu de coisas absurdas. Inclusive, usando trechos de vídeo meu. Por causa desse vídeo dessa garota, eu tô sendo linchada. E vejam, eu falo dessa garota, eu não cito o nome dela. Sabe por quê? Porque ao contrário dela, eu tenho empatia. Eu não quero que os meus seguidores vão lá e taquem hate nela e massacrem como os dela estão fazendo comigo. Eu sei, Gripaz. Eu sei que você tem um histórico de empatia. Eu creio que no caso do Galaldi, né? Você não teve empatia com as pessoas. Você já falou que vai entrar com um bolete de ocorrência, enfim. Você não teve empatia com as pessoas que... Você falou que ia dar um processo. Você falou com o seu advogado, que falou com aquela pessoa, pediu a remoção do vídeo em 24 horas. Isso é empatia? Então, basicamente, em vez de você falar... Então, se você continuar com isso, eu não gostei muito, a gente vai pensar se você, pessoalmente, você falou. Você não teve empatia também quando você falou de canais que fizeram vídeo sobre você que teve uma certa relevância? Sim, uma relevância considerada pequena pra alguns canais, mas foi uma relevância boa. Tipo, no meu canal. Então, basicamente... Cara, só se concluir, Gripaz. Só, tipo... Não... Não seja uma idiota de, tipo... Ah, tão me criticando, vou meter um processo. Eu tô repetindo várias vezes porque é pra deixar bem claro. E essa é a minha opinião, Gripaz. Você não teve empatia na hora de falar que... Ah, só fez um vídeo sobre mim porque não consegue ver os políticos que colocou minha imagem. Cara, você é uma figura pública. O vídeo era sobre você. A pessoa fez uma opinião sobre você e você tá falando isso. Que ela não consegue views e por isso colocou uma imagem sua. Claro, ela teve views, ela teve vários inscritos. Por quê? Porque as pessoas identificaram... Se identificaram com o que tava acontecendo com você. E ainda por cima, né? A opinião daquele cara que fez o vídeo... Deu um século, na real. Muita gente comprou a ideia porque tinha o mesmo pensamento, mas não sabia se... Se tinha alguma relevância ou coisa assim. Igual você. Um monte de gente é inscrito no seu canal. Basicamente pra falar de fofoca, não sei o quê. E eu não acho que você é jornalista, tá ligado? Você pode até se formar jornalismo. Mas o papel de jornalista você não faz. Pelo menos na minha opinião, ok? Enfim, vamos continuar. Eu não quero isso pra ela. Até porque eu sei o que eu tô passando. Eu continuo aqui gravando os meus vídeos. Botando um sorriso no rosto. Porque tem milhões de pessoas aqui. Quase três milhões de pessoas que amam meus vídeos. Mas eu tô tomando remédios pra dormir. Remédios pra ansiedade, pra depressão. Tudo pelo que ela me causou. Nossa, nem foi você que fez quatro vídeos falando sobre o mesmo açúcar. No mesmo dia amuletizando. Falando sobre o TikTok que você ganha dinheiro. E você fala que a culpa é inteiramente dessa pessoa. Pô, repas. Aí você complica as coisas. Ao meu ver, a culpa foi sua de fazer quatro vídeos. Falando sobre o mesmo assunto. A pelo ativo, um pouco. E jogar a culpa em uma pessoa. Sinceramente, é corragia, tá ligado? Mas enfim, vamos continuar, vai. Claro que não foi só ela. Vários canais aproveitaram o hype. Não é assim que vocês falam? Vários canais aproveitaram. Estão tudo falando da Dripaz. Gente, vocês me dão uma importância que nem eu me dou. Nem eu me dou. Então, gente, vocês me dão uma importância que eu nem me dou. É por isso que eu ganho muito obrigado pelos hate. Porque assim aumenta a minha visualização, ok? Eu não sabia que falar da Dripaz dava tantas visualizações. Caraca. Mas aí todo mundo viu que bombou o canal dessa garota. Porque é engraçado. Ela fez dois vídeos ao meu respeito. E ela não tirou a monetização de nenhum. Tá ganhando dinheiro, né? Me acusa de fazer isso. Tá fazendo o mesmo. E pasme. Ela já ganhou mais de 15 mil seguidores. Às custas da Titi Adri. Lógico, foi tudo por culpa da Dripaz. Que essa garota ganhou 15 mil seguidores. Ah, legal, Dripaz. Que tipo... Ela fez a mesma coisa que você. Que monetizou. Ué, você monetizou e... Coisa? Ah, e só pra te deixar mais bravinho. Esse vídeo tá sendo monetizado, tá? É... Enfim, Dripaz. É só a minha opinião. E outros canais... Pegaram o hype, um criatório. Por quê? Viram que a Dripaz fez algo errado. E fizeram um vídeo. Nem todos fizeram o propósito de tipo... Ah, já que esse assunto tá em alta. Eu vou fazer o vídeo. Eu vou ganhar muita visualização. Assim como eu tô fazendo aqui. É... Só pra eu falar que... A sua atitude foi... Infantil. Igual a essa que eu tô reagindo agora. E muitos de vocês estão reagindo. Então, Dripaz. Se for meter um processo... O processo é direito, querido? O vídeo vai ser monetizado mesmo? É isso. A Dripaz veio ao mundo da internet pra ser linchada, odiada, criticada, ameaçada de morte, de estupro e várias outras coisas. É pra isso que eu tô na internet, né? Pra esses canais de gamers fazerem isso comigo sempre. Até porque é um público muito diferente do meu. Um público muito agressivo. Que, claro, não são todas as pessoas que jogam que estão assim. Mas, infelizmente, a maioria é agressivo. Fala coisas horríveis. Não. Não é a maioria do público de gamers que é agressivo. É a minoria, Dripaz. É porque você viu um monte de gente que gosta de gamers. Que, por sinal, não é gamers. É de opinião mesmo. Não é exclusivamente de gamers. Também pode ser de opinião, de entretenimento, enfim. Não é a maioria. É a minoria. Sabe por que você falou que é a maioria? Porque você recebeu um monte. Então, você acha que é a maioria. Mas não é, Dripaz. Então, antes de falar alguma coisa sobre a maioria do público ser idiota nesse nível. Pesquise sobre, ok? De novo eu deixo a pergunta. Canaizinhos. Cadê vocês falando dos outros canais? Do Bate? Da Record? Dos Insta de fofoca? Cadê? Por que só a Dripaz? Será que é porque é perseguição? Deixa aí a pergunta. Ok. Bate. Insta de fofocas. Dripaz. Enfim. Um monte de canais ou jornalismo que fizeram tudo isso. Vocês ficam errados. Agora eu quero ver, Dripaz. Eu canso lá, gente. Não é você, Dripaz, que faz isso. Mas, né? O vídeo é sobre você. Principalmente. Né? Mas, enfim. Vamos conferir um vídeo que eu achei foga demais, ok? Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Então, galera. Infelizmente, o advogado da Tia Fifi me mandou uma notificação extrajudicial. Ele me deu prazo de 24 horas para tirar o vídeo do ar e que eu nunca mais posso tocar no nome da Tia Fifi. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Dessa forma, a notificante requer veementemente que a notificada exclua em 24 horas o vídeo da plataforma em que está postado, bem como que se abstenha definitivamente de vincular a notificante em outros vídeos, postagens ou qualquer outra manifestação equiparada, sob pena de serem tomadas as medidas policiais e judiciais cabíveis ao caso. Eu acho que essas 24 horas vão vencer perto do horário que eu tô postando esse vídeo de desculpas. Segundo o advogado da Fifi, a parte mais grave do meu vídeo que teria ferido a Tia Fifi seria essa daqui, ó. O mais grave vem aos 12 minutos e 20 segundos em diante do vosso vídeo, onde você diz que é notificante, sem ter escrúpulo nenhum, sendo uma maldita parasita e sanguessuga de views. E. C. O meu vídeo sai do ar, não foi eu quem tirei. Provavelmente foi um abutre que fala da vida de todo mundo, mas quando falam da vida dele, ameaça de strike e processo. Fecha aspas. Puts, então, infelizmente eu não vou poder tirar o vídeo do ar. Essas minhas falas no vídeo passado não foram direcionadas à Tia Fifi. Elas só vão ser se ela me obrigar a tirar o vídeo do ar, como eu disse no meu outro vídeo. Deixa eu refrescar a memória de vocês aqui. Mas é isso aí. Se o meu vídeo sai do ar, não fui eu quem tirei. Provavelmente quem tirou foi alguém que não entende o meu humor e é um abutre que fala da vida de todo mundo. Mas quando falam da vida dele, ameaça de strike e processo. Então, se a Tia Fifi me fizer tirar o vídeo do ar com ameaça de processo, as minhas falas sobre ser um abutre e etc vão servir pra ela. Isso seria uma injustiça. Eu não acho isso dela, tanto que eu disse isso no meu vídeo anterior. Eu sei que algumas partes desse vídeo podem dar a entender que eu tô criticando a Tia Fifi por farmar em cima de um tema sensível sem ter escrúpulo nenhum, sendo uma maldita parasita sanguessuga de views. Mas não é isso que eu quero dizer. Pelo contrário, eu tô aqui afirmando que o trabalho dela é ótimo. E qualquer parte do meu vídeo que possa ter dado a entender o contrário é apenas humor e ironia. Infelizmente, Tia Fifi, eu sou obrigada a me recusar e não tirar o vídeo do ar. Pelo seu bem. Eu também queria aproveitar esse vídeo aqui pra pedir desculpas por ter chamado ela de jornalista. Mesmo que ela tenha dito várias vezes que é formada em jornalismo e que tava fazendo um trabalho jornalístico em cima do caso do Kevin. Pelo visto, eu errei em chamar ela assim, já que o advogado que me mandou a notificação ali disse que ela não é jornalista.